Sandoló foi a mulata mais bonita do riboque de Santana. Perna de lagaia, peito de fruteira, sorriso de goiaba, rebolar de maré. Ah, Sandoló, Sandoló! Dizem que quando o vento acompanhava a brisa na sombra do cafezal, suas coxas ofereciam ternura a todo o falcão que passasse no ar e às vezes deixava que suas asas de ouro e marfim se abrissem aos sonhos transparentes e brônjios levados pela tarde até o riso do poente. Ai, Sandoló, Sandoló! Mas um dia, Sandoló resolveu-se a partir e a terra negra do riboque de Santana abriu-se à imensidão da noite vazia e muda e ainda hoje, no pousio da tarde, nas histórias que dela se contam e recontam, os homens suspiram e dizem em uma saudade Ai, Sandoló, Sandoló! Sandoló foi o primeiro poema que eu li de Olinda Beja. Era um poema que sempre me trazia um tipo de luto, tristeza, estranhamento. Dor. Dor e luta. A palavra Doló nos lembra Dolo, que nos lembra Duelo, em espanhol, que tem mais a ver com dor do que luta, no caso do português. E dor e luta foram para mim, e são para mim, os pontos fundamentais da literatura de Olinda Beja. As suas direções e os seus sentidos, principalmente. Sandoló termina sendo uma personagem que é, ao mesmo tempo, a própria África. E isso está muito presente, claro, na sua poesia, na sua proja. Esta África, sobretudo, São Tomé e Príncipe, porque o que mais deseja um autor, uma autora, um escritor, uma escritora, se não que possa falar a partir do seu lugar? De que seu lugar fale para o mundo. Esse é mesmo o objetivo de quem escreve. Uma coisa que eu podia falar que é importante na obra de Olinda Beja é a cultura. A cultura é tudo o oposto da natureza, eu quero dizer. Na obra de Olinda Beja estão, portanto, a cultura versus a natureza. Sobretudo, algum tipo de fazer humano, que é como se considera a cultura, e, sobretudo, quando esse fazer humano tem a ver com a colonização de um povo, o domínio de um povo sobre o outro. Esse é o grande conflito também de sua obra. Quiseram fazer de mim uma europeia, ela diz em um dos seus poemas. Acho que o poema se chama Visão ou Visões. Acho que é Visão. E ela revela ali essa sua tentativa de tentarem lhe fazer branca, ou de algum jeito invisível, neste caso. Mas não somente ela, mas também a própria África. Esse foi o primeiro momento que entrei em contato com a obra de Olinda Beja. O segundo momento em que eu conheci a obra de Olinda tem a ver com minha amiga, escritora, estudiosa, uma das principais estudiosas do Brasil sobre a literatura africana, Juleide Duarte. Certa tarde, na casa dela, começamos a ler, e escambamos a ler poesia e lemos poemas de Olinda Beja. E a forma como Juleide ama esta obra me fez também me interessar e comprar os livros que eu pude encontrar de Olinda Beja, que não foram fáceis na época. Tomara que hoje seja mais fácil. Depois teve o prêmio Guerra Junqueiro. Esse nos uniu mais irmanamente, esse nos uniu mais proximamente. O ano passado, 2020, Olinda, por São Tomé e Príncipe, e eu pelo Brasil recebemos, de Javelina Ferraz, essa curadora, editora portuguesa, o prêmio Guerra Junqueiro. E o que caracteriza, ou seja, há uma palavra no meio do Guerra Junqueiro, do prêmio, que tem a ver um pouco com essa obra de Olinda Beja. Essa palavra é a língua. Essa palavra é a lusofonia. O prêmio Guerra Junqueiro é um prêmio de lusofonia, de um conjunto de obras de autores e autoras que tem, de algum jeito, contribuído ou mostrado a importância da língua portuguesa. Para mim, a palavra lusofonia é diferente, certamente, do que ela significa para a Olinda. Não seria natural achar que a violência da língua no Brasil tenha as mesmas dimensões da violência para uma escritora na África. Não. O povo africano certamente sofreu mais violência da língua dos colonizadores do que nós, brasileiros. E essa dimensão, desse peso, também dessa dor, está muito presente na obra de Olinda Beja. Mas algo nos une em relação a essa ideia da lusofonia. O fato de que nós entendemos que a língua portuguesa falada no Brasil, que a língua portuguesa africanizada falada na África, e até mesmo a língua portuguesa falada em Portugal, são línguas próprias, são línguas vivas. E não há nenhum sucesso, nem intenção de transformá-las numa só. Essas unificações, essas unificações, esses clareamentos da língua, não interessam a todos. Interessa a alguns segmentos, mas não a todos. Mas estamos falando de lusofonia ainda. Não quero estabelecer aqui o que eu sempre digo, não a lusofobia, não. É importante entender os processos da língua, mas é importante também descobrirmos que são línguas independentes. Isso eu acho que a Olinda Beja acha sobre a lusofonia. Mas eu acho que não estou tão distante do ponto de vista que eu imagino que ela tenha. Bom, essas ligações com a língua são bastante importantes, mas não é o mais importante agora para falar de Olinda Beja. Claro, a língua é importante, mas para um escritor ou para uma escritora o mais importante é a linguagem. Bom, é verdade que Dante contribuiu bastante para a língua italiana, é verdade que William Shakespeare construiu e ofereceu bastante a língua inglesa a partir de suas obras, do seu teatro, mas não é por isso que esses autores também são importantes. Eles são importantes por conta da linguagem e do poésis, da poesia que há no teatro de Shakespeare, que fez como ninguém e na Divina Comédia, por exemplo, de Dante Alighieri. Esta é a parte mais importante da qual descende as preocupações ou a preocupação dos grandes escritores e das grandes escritores. e a obra de Olinda Berger é fundada e fincada justamente na linguagem, não muito na língua. Há um poema de Olinda que fala de que a lusofonia é como uma ave migratória e eu estou para receber qualquer explicação melhor do que essa no poema, porque a obra de Olinda Berger também é migratória, é transitória, ela mesma, a vida dela foi desta forma, transitória, até que ela encontrasse, enfim, uma voz, um lugar a partir de São Tomé e Príncipe. A sua linguagem, portanto, é multiplicadora de línguas e esta linguagem em Olinda Berger tem a ver especialmente com os contrastes, como eu falei, os contrastes da cultura contra a natureza, ali está o rio, o bicho, as coisas, sobretudo o mar, essas relações entre o claro e o escuro, entre os dominadores e os dominados, essa transitoriedade, portanto, que sempre nos acorda de um jeito para enfrentarmos uma realidade cada vez mais conflitante e cada vez mais assustadora. Este é o grande elemento da linguagem nos poemas e na prosa de Olinda Berger. Bom, eu falaria mais sobre a obra de Olinda Berger, mas deixe as outras pessoas também darem seus depoimentos sobre essa grande, grande escritora. Fico feliz, Olinda, seja bem-vinda ao Brasil, sempre, e este mar que está tão constante na sua poesia, que te trouxe agora para cá, para junto toda a gente, para a gente falar sobre o seu trabalho, que muito me alegra, a partir desse trabalho importante que o professor Marcelo Batalha vem fazendo, me deixa muito feliz. Então, seja bem-vinda, meu grande abraço, e para vocês aí que estão assistindo ao programa do Marcelo, que leiam, leiam até cegar os olhos, como diria certo poeta português, em relação ao outro poeta, mas leiam até cegar os olhos, Olinda Berger. Obrigado.